Semana da Enfermagem na cidade de Alcantil é a segunda semana, o segundo ano consecutivo. Estou aqui ao lado do prefeito Cícero do Carmo e uma semana tão importante, acima de tudo, para valorizar os profissionais da saúde. Qual a mensagem especial que você dirige neste momento a todos os profissionais da saúde que estão também recebendo aí o Previne Brasil durante esta semana? Algo tão importante, né? Exatamente, Cícero. Passando para parabenizar toda a classe de enfermagem, auxiliares de enfermagem, técnicas de enfermagem, enfermeiras, que no nosso município, como todos sabem, não tem hospital, tem postos de saúde. Então, assim, aonde é transformado em hospital, onde urgência, emergência, e elas que dão sangue, elas que dão gás, juntamente com os médicos e todo o restante da equipe do PSF. Nada mais justo que fazer uma comemoração, aonde tiramos dúvidas para elas, a elas, as dúvidas delas sobre o piso da enfermagem. Como eu falo para todos os profissionais de todas as classes, direito é direito. O que for repassado caiu nas contas da Prefeitura, será pago nem mais nem menos, tem que ser discutido, tem que ser feito conta, porque não adianta sair a notícia como saiu à noite e já ter que pagar do outro dia, sendo que ninguém ainda sabe a forma de pagar. Não estou falando que não irei pagar, a gente vai pagar da forma correta, no tempo correto. Não tem como pagar para esse mês, que a Folha já fecha amanhã. Então, assim, a STF decidiu ontem monocraticamente, ainda falta o pleno da STF decidir, para que nem elas fiquem no prejuízo, nem a Prefeitura, administrativamente falando, venha cometer alguma falha por se adiantar demais. Iremos pagar sim, como eu dei a palavra a elas. Prefeito, diante dessa situação toda, diante dessa realidade, é possível pelo menos um planejamento de quando é possível, a partir de quando esse pagamento? Juscelino, para ser bem sincero, a Alcantil foi, por conta da produção delas, Alcantil o valor que vai ser repassado, dá para pagar tranquilamente, é o valor real desse aumento. Porém, a gente tem que saber como pagar, a forma, temos que enviar ainda para a Câmara, vamos ver como é que o Ministério vai exportar isso, porque não adianta, ano passado, eleitoral, os deputados, senadores, pensando em ir na reeleição, fazer a lei, aprovar a lei como foi aprovada, sem pensar nos municípios, que elas merecem, elas merecem o dobro, né? Porém, tem que ser feito da forma, com responsabilidade. Iremos pagar a partir do momento que o dinheiro entrar na conta da Prefeitura. Prefeito, para finalizar, estamos aí na segunda semana da enfermagem, como falamos lá no início da nossa entrevista, qual a mensagem do Prefeito Cícero do Carmo para todos esses guerreiros profissionais da saúde de Alcantil? Primeiramente, é gratidão, né? Porque fazer o serviço de cidade pequena que elas fazem, principalmente na zona rural, não é para qualquer um não. Elas levam o serviço de um hospital, de uma estrutura de um posto de saúde, e a população reconhece, é tanto que os índices da saúde subiu muito, né? Mais do que dobraram, exatamente por isso. Por conta dessa equipe, parabéns para vocês, o município não seria o mesmo sem o empenho de vocês, dessa classe, que merece o respeito de todos. Semana da Enfermagem, na cidade de Alcantil, e nós estamos aqui para mostrar tudo para você, seguidor do blog do Juscelio. Estou aqui ao lado da Secretaria de Saúde, Daniela Bezer, que vai falar um pouquinho dessa programação especial, que está também homenageando esses grandes profissionais da saúde. Daniela, qual a programação que a Secretaria de Saúde pensou para esta Semana Especial da Enfermagem? Nessa Semana da Enfermagem, estamos realizando a segunda edição, onde teremos evento com abertura hoje, com a palestra hoje à tarde, onde sentaremos também com o prefeito para falar todos os assuntos de interesse da enfermagem. Teremos evento amanhã, um minicurso com a enfermeira, teremos quinta-feira também um minicurso especial para eles, um momento de autocuidado com a enfermagem na quinta-feira. Na sexta-feira também teremos outro minicurso para os profissionais e finalizaremos sábados com o curso de primeiros socorros e APH. A gestão do Cícero do Carmo tem se preocupado bastante com a saúde, com a enfermagem, tem investido muito nessa área tão importante. Eu gostaria que você deixasse, já que estamos na Semana da Enfermagem, você deixasse uma mensagem especial para todos os profissionais da enfermagem, esses grandes homens e mulheres que doam a sua vida a serviço de salvar vidas, algo tão importante. Essa semana a gente finaliza, essa semana de homenagens aos profissionais que são a força da saúde. Sabemos que a mão que move a saúde é a enfermagem, não mais do que merecido ter essa semana todinha voltada para eles, que é uma semana para eles aproveitarem desde de cursos técnicos até os momentos de autocuidado. Então, desejar o parabéns a toda a enfermagem, os novos enfermeiros, os técnicos, os auxiliares, a todos que têm contribuído com a enfermagem do município, o nosso reconhecimento e gratidão ao serviço deles. Música